12 de julho. Na última ceia, com o Lava Pés e a Eucaristia, ficou clara a mensagem da aliança. Jesus não quer ser outra coisa senão pão da vida para os homens. Já existe a esperança de ressurreição na última ceia. Oração, agradeço Jesus por ser para nós o pão da vida. Peço-lhe que me ajude a viver sempre a aliança com você e não perca a esperança da ressurreição. Obrigado.